Oi pessoal, eu sou a Drica do canal Drica na Cozinha e se você ainda não me conhece eu tenho aqui esse canal no YouTube que eu publico vídeos as terças, quintas e sábados e todos os dias às 11 horas da manhã e 8 horas da noite tem um programa ao vivo no Periscope, te convido para baixar o aplicativo e ir lá me assistir. E hoje gente, esse é um programa que na verdade eu iria gravar ao vivo, mas eu vou ter que viajar e aí por isso eu coloquei aqui no YouTube, então sexta-feira 8 horas da noite está aqui um presentinho para a galera do YouTube que está assistindo, um arroz negro com linguiça e essa linguiça é uma linguiça aqui que eu só encontro aqui em Minas, super hiper delícia caseira de lombo caipira. E eu tenho aqui um arroz, esse arroz não é o que a gente, eu já fiz a aula sobre arroz com vocês, já expliquei todos os tipos de arroz, esse deveria ser um arroz do tipo selvagem, mas eu não encontrei, então nós vamos usar esse arroz que ele é, na verdade ele é bem parecido com o feijão preto, ele é arroz preto, ele não é o arroz negro, o arroz negro é selvagem, esse aqui é o arroz preto, que na verdade ele é meio roxo, de tão roxo ele fica parecendo preto, mas preto mesmo ele não é. Temos também tempero da drica e 4 tomates. E gente, eu tenho aqui no meu forno um delicioso alho assado, que eu já ensinei vocês a fazerem lá no episódio 47, que eu era super tímida ainda, eu vim aqui e ensinei vocês como fazia com aquele microfone ainda do tipo Madonna, mas está tudo certo, funcionou não é? A gente vai usar esse alho assado, delícia, nessa receita de hoje. Eu vou tirar o alho daqui, ele está um pouco quente, eu vou esperar ele esfriar, para poder colocar ele na receita. E nessa minha panela de ferro fundido, que eu adoro, eu vou colocar essa linguicinha delícia, para assar no forno. Isso mesmo, gente, nós não vamos fritar, nós vamos assar no forno. Tenta colocar ela um pouquinho mais espalhadinha, assim, não muito grudada uma na outra, para que ela asse, porque eu preciso, eu posso fritar também, tá gente? Se você não quiser assar, você pode fritar. Mas é mais uma oportunidade de ensinar para vocês uma forma de comer uma comida delícia, sem precisar fritar. Tinha um pouquinho de óleo, nessa minha panela de ferro fundido, só para untar. E aí a gente vai colocar, então, isso aqui no forno, e vai demorar mais ou menos uns 40 minutos, a uma hora, para assar e ela ficar no ponto que a gente precisa. É o tempo exato de cozinhar o arroz na panela de pressão, e de fazer o molho, que vai fazer o caldo do nosso risoto, tá? Porque esse arroz não é tipo arboro, ele não solta amido. Então, gente, eu vou cozinhar ele na panela de pressão, já ensinei vocês também lá no Periscope, como é que faz para cozinhar esse arroz na panela de pressão. Ele é equivalente ao arroz integral, então você pode colocar ele para cozinhar por mais ou menos 10 a 13 minutinhos, depende da sua panela. Se a sua panela for bem power, pode colocar 10 minutos que funcione. Agora, caso ela seja meio lentinha, 13 minutos, depois que pega a pressão. Coloca ele, cozinha com bastante água, não importa aqui a quantidade de água, a gente está fazendo um risoto, ele pode estar bem, bem molhado e ele deve estar molhado. A pressão está rolando solta aqui na panela, já tem um tempinho, já tem bem uns 10 minutinhos, eu já vou desligar. E como eu ensinei para vocês, lá no Periscope, o melhor jeito de tirar a pressão da panela de pressão é você vir com uma colher de pau, colocar ela aqui, porque ela encaixa perfeito aonde deve ser o buraquinho. Enquanto isso, gente, a única coisa que eu vou preservar do risoto original é que eu vou usar uma panela própria para fazer risoto. Qual é a panela própria para fazer risoto? É uma que distribui o calor por igual. Eu tenho aqui uma fritadeira e ela é bem fina, fundo bem fino, então por isso eu vou colocar embaixo uma forma dessa aqui. É uma forma de fazer pizza, mas ela tem o fundo bem grosso e ela vai substituir a falta que tem o fundo grosso aqui nessa minha panela. Vamos colocar essas duas para esquentar. Enquanto elas esquentam, eu vou dando um jeito no meu alho assado, tirando um por um. E olha isso, gente, olha que delícia que é isso aqui. Tirado um por um. E o perfume que tem isso? Fala sério. Ó, então eu vou tirando um por um aqui e vou dar uma olhada como é que está a nossa linguiça, né? Tá super rolando a linguiça. Ó, agora a gente vai então virar. Tá vendo que soltou bastante água? Essa água é bom porque ela cozinha a nossa linguiça e deixa ela bem durinha, do jeito que a gente precisa, para colocar no arroz. As minhas panelas já estão bem quentes, né? A de baixo e a de cima. E agora eu vou de tempero da Drica. Vamos colocar aqui o tempero da Drica, deixar ele dar uma douradinha, só ele, mais nada, tá? Não precisa de mais nada nesse momento. E eu quero mostrar para vocês aqui como que é o caldo desse arroz, gente. Olha isso, sério mesmo. É super roxo. É tipo, da cor do feijão da feijoada mesmo. Gente, agora o tempero da Drica, ó, tá douradinho, tá começando a dourar. Eu vou colocar então os tomates para dourarem. E agora eu tenho aqui os meus tomates se soltando de uma forma única, né, gente? Olha aqui que delícia, eles estão soltando o caldo. E justamente porque esse arroz não tem amido, ele não solta amido enquanto a gente cozinha, esse vai ser o caldo, exatamente o caldo do meu arroz, tá? Então vamos lá, eu vou colocar aqui o caldinho que sobrou. Por isso eu falei para vocês, para colocarem mais água, além do que precisava, não se importarem muito com essa coisa, como se estivessem cozinhando mesmo o feijão. Vamos colocar um caldo aqui. E esse aqui, gente, é o caldo que vai receber o meu arroz daqui a pouquinho. Deixa ele dar uma espessada aqui. Enquanto isso eu vou tirar minha linguiça do forno. Vou picar ela, vou colocar aqui também, para já ir absorvendo esse sabor maravilhoso de linguiça. Depois a gente entra com o arroz e finaliza o risoto. Se liga nessa linguiça. E como ela está douradinha, como ela está maravilhosa, depois de ter ido para o forno, gente. E super hiper sequinha. A gente não precisa fritar a linguiça, pode assar. E o que eu tenho aqui no fundo dessa frigideira que eu usei? Você pode usar uma assadeira também. O que você vai ter no fundo? Muito, muito sabor, gente. Agora eu preciso tirar essa linguiça daqui, o mais rápido possível. Porque a gente quer aproveitar essa panela ainda quente, para extrair esse sabor e jogar no nosso caldo. Vou pôr ela aqui no fogo. Mantenha ela bem, bem quente, para a gente vir com a água e deglaciar esse fundo. Eu quero esse fundo de volta para mim. Hum, se liga nisso. Fundinho delicioso, devidamente extraído. Vamos sui. Colocá-lo no nosso caldo, que está aqui bombando também, fervendo. Agora eu vou colocar então as linguiças aqui nesse caldo maravilhoso. Vou deixar ele apurar bastante. Ele fica bem, bem cremoso. E ele está mega, cremoso, suculento, delícia. Prontinho para receber o meu arroz. Vamos lá. Como esse caldo já tinha bastante sal, e eu cozinhei o arroz com um pouquinho de sal, eu vou experimentar o sal de todo mundo. Eu não coloquei o alho ainda, tá, gente? É só aqui o arroz. Hum, é só terminar de secar essa última aguinha, que é o que vai incorporar todos esses sabores aqui dentro do meu arroz. E vai ficar top. Tá maravilhoso, não precisa de sal. Cinco minutinhos depois, essa delicinha está super, hiper cremosa. E claro, né gente, como todo risoto, ela merece uma boa manteiguinha. Vou colocar a manteiga aqui, e vou começar a preparar aqui as minhas finalizações. A gente vai finalizar esse arroz com linguiça, esse arroz preto com linguiça. A gente vai finalizar ele, hum, olha isso! Com um pouquinho de pimentão amarelo, que eu achei ali na minha geladeira, mas tinha só um pedacinho, então vai ser só para finalização, só para dar aquela cor mesmo. Os meus dentinhos de alho assado. E agora a gente vai servir essa delícia, só para a gente experimentar, gente, ó. Que delícia! Receitinha de Periscope, aqui no YouTube, para vocês. Vamos experimentar. Sexta-feira à noite, receba seus amigos com essa maravilha, com essa delícia. Você não precisa usar essa linguiça de lombo caipira, você pode usar qualquer linguiça que fica legal, tá? Então gente, é isso. Se você ainda, por acaso, não está inscrito no canal, aproveita, clica aqui agora e se inscreve. Se você ficou com alguma dúvida, escreve nos comentários aqui embaixo. Eu adoro quando vocês fazem comentários e respondo a todos eles. Beijo, até a próxima!